Isso aqui é minha filha mais nova Kelly, meu sobrinho André, minha sobrinha neta Alice, minha sobrinha Carol, Carol dá um oi, ali é minha irmã Tânia, dá um oi Tânia, e minha mãe, mãe dá um oi, mãe, dê um oi, pessoal do Youtube quer lhe conhecer, minha mãe do Nenésia, que são os amigos, como é teu nome? Breno, Margarete, e ali é Alice também, e Tati, aí a turma aí, famílias e amigos, pessoal, não tem carnaval, a gente se reúne e faz a festa E faz a festa, olha a Paula ali, tchau, até mais tarde, daqui a pouco eu gravo de novo